Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou na loja F.A. Bolsas pra mostrar carteiras pra vocês. A gente tá com muita variedade, chegou muita opção. Carteiras em couro bem maratinhas pra você revender. Separamos vários modelos de carteiras pra mostrar pra vocês e tudo com precinho, tá? Vou começar pela mais barata de R$ 5,00. Tem opção, olha, com botão. Marrom mais escura, marrom mais clara. Esse modelo aqui é de R$ 6,00, que são as notas. Abri aqui pra vocês verem. E aí tem vários. Tem de R$ 2,00, tem de R$ 200, tem de Euro, de R$ 20,00, de R$ 10,00, R$ 50,00, R$ 100,00. E ela é assim por dentro, tá? Tem os plastiquinhos, as divisórias. Esse modelo aqui também é de R$ 6,00. Ela é com fechamento total em zíper. Aí tem de cores diferentes. Aí tem ela no estilo corino e no estilo veludinho, assim. Modelos de R$ 7,90. Essas aqui, olha, elas são abertas. Isso aqui até eu vou mostrar pra vocês por dentro. Tem também, olha, assim, com detalhes. Essa aqui, olha, com fechamento total em zíper também. Esse modelo é de R$ 9,90. Ela é bem compacta. E tem assim, olha, que ela é toda aberta. Tem em L, com botão. E essa aqui, olha, com fechamento em zíper. Vou abrir essa aqui em L pra vocês verem, tá? O acabamento. Tem os plastiquinhos. E aí aqui o bolso grandão também. Esses aqui são porta-cartões. Inclusive, tô quase comprando um desse pra deixar na bolsa, sabe? Pra ficar mais fácil, ó. Os cartazinhos aqui. Aí pode colocar assim no saquinho também. E ainda tem essa parte aqui. Então é uma carteira mais compacta. E tem assim também, ó. Que é legal até pra colocar a carteira de habilitação, documento do carro, né? Modelinho de R$ 12,90. E tem vários fechamentos, tá? Tem assim, olha, total zíper com o fecho. Tem na cor marrom, na cor preta. Mas aqui elas são em couro. Tem o bolsinho atrás. Esse aqui tá até abertinho, ó. Já vou mostrar também por dentro. Mais um modelinho de R$ 12,90. E esse aqui já tem um detalhe que eu adoro. Que é esse porta-cartões aqui. Que ele sai, que ele fica na frente. Então é bem prático. Ó, esse aqui com fechamento em L. Vamos dar uma olhadinha nela por dentro. Ó. Aí esse modelo aqui, que foi aquele primeiro que eu tinha mostrado. Esse aqui sai o negocinho mesmo. Você coloca o cartão aqui e você consegue tirar esse aqui de dentro da carteira. Pra aproximar nos lugares. Mais algumas opções também de R$ 12,90. Ó, esse aqui também em L. Tem o bolsinho atrás. Ó, esse aqui com os detalhes de costura. Esses modelos aqui também estão bem legais. Ó, tem o zíper atrás. Essa aqui ela é aberta. Essa aqui ela é com o botão e o porta-cartão na frente. Essa aqui ela é aberta com o porta-cartão também, que sai. Ó, esse fechamento aqui bem diferenciado. Esse aqui, olha, o botão é maior também. Tem o porta-cartão que sai, o zíper atrás. Ela tá R$ 13,90. Ó, olha a variedade que tem. Também bem diferente. Ela fecha com elástico. Esse aqui que é em L. Aí vamos abrir essa aqui. Vamos ver essa aqui por dentro. Aí tem os plastiquinhos, os divisórios pra cartões. Aqui, ó, pra dinheiro. O bolsinho atrás. E aqui o porta-cartãozinho. Olha que sai. Modelos de R$ 21,90. Essa aqui é uma das que eu acho mais bonita, sabe? E essa e a próxima que eu vou mostrar pra vocês. Elas são em couro. Ó, tem o bolsinho atrás. Tem fechamento, botão. Tem assim aberta. Tem na cor marrom, na cor preta. Dá pra você ter bastante variedade aí na tua loja. Ó, esse aqui que tem o porta-cartão na frente. Essa aqui tá bem legal. Olha os desenhos. Ó, mais um modelinho botão. E essa aqui, olha, com o botão maior e o porta-cartão que sai também. R$ 21,90. Vamos ver essa aqui por dentro. Olha, ela também tem o cartãozinho que é removível, que fica aqui na frente. Dá pra colocar o cartão na frente e atrás também, ó. Tem um bolsinho transparente. Ela por dentro é assim. Ela tem duas divisórias e o bolsinho atrás. Uma marca que eu gosto bastante, acho lindíssimas os detalhes, assim, perfeitos. Essa aqui da Belagio. Elas são em couro. Elas têm um design bem bonito, bem moderno. Ó, esse aqui também. Tem também marrom. Por dentro ela é assim. Aí aqui, olha, tem também lugar por cartão, desse lado também. Aí essa aqui, R$ 21,90. SB também é em couro, R$ 21,90. Também tem bastante variedade. Essa aqui já tá até fácil pra gente abrir. Aí aqui, olha, ela levanta. Aí tem, olha, assim também. Totalmente fechadinha com zíper, bolsinho atrás. Fechamento botão. Tem fechamento botão com o porta-cartão na frente. E com o porta-cartão na frente tem assim também, que ela é aberta. E além da SB de R$ 21,90, tem também essa marca Uzi. Elas são assim, tem o zíper dentro. É sempre legal você demonstrar pro seu cliente como é a carteira. Mostrar, sabe, abrir. Deixar ele ver o produto. Pra que ele tenha mais interesse na hora de comprar, né? Olha, o zíperzinho dentro. Aqui, olha, tem o detalhe estampadinho. A costura. É legal você sempre mostrar e evidenciar os detalhes, ó. Pra valorizar o seu produto. JC é uma outra marca muito boa. Essa aqui ela é em couro, super macia. Ela é um valor de R$ 22,50. Ela também tem bastante variedade. Olha, dentro ela é bem bonita. Tem o bolsinho. Aqui, olha, o porta-cartão sai. Aí, o legal é que tem bastante variedade. Então, por exemplo, você pega, sei lá, uma de cada modelo, na sua loja, você vai ter um monte. Aí, o cliente chega aí, ah, eu queria com o porta-cartão com o botão. Aí, você tem a opção assim. Ah, mas eu queria sem botão. Tem também. Queria em L. Tem também. Ó, esse aqui mesmo tem o bolsinho atrás, em zíper. Esse modelo aqui também é em couro. Ela é bem macia também. Esse aqui tem mais detalhes, assim, na parte de dentro. R$ 23,90. Tem o zíper atrás. Esse aqui, vamos ver. Ela é em L. Aí, tem fechamento de botão também. Carteiras FA em couro. Esse modelinho aqui, ele é aberto. Esse aqui, olha, é o fechamento com zíper. Tem o bolsinho atrás. Tem esse aqui, que tem o porta-cartão na frente. Esse também. Esse aqui é na cor marrom. Esse é sem o fecho. E esse aqui com o botãozinho, tá? Essa aqui é em L. Ela também é super macia. Alguns deles tem o bolsinho atrás com zíper. Vocês viram só quanta variedade? Tem muita coisa, né? A maioria é em couro, com uma qualidade maravilhosa para você revender. Os precinhos são de atacado. Para varejo, o preço muda um pouquinho aqui na loja física. E para envio, só atacado mesmo. Está a partir de R$ 300. E na loja física, são no mínimo 12 peças variadas da loja. Pode ser cabo, mochila, carteira, chapéu. O que você estiver precisando, tá? Só uma coisinha importante. O frete, no caso do envio, é por conta de vocês. E se você quiser que vá pelo ônibus de excursão, a taxa também da loja até o seu ônibus de excursão também é por sua conta, tá bom? A loja fica aqui na rua Miguel Carlos, 133. Rua atrás do bolsão de compra. Super fácil para você se encontrar. Aqui quase esquina com a rua Cantareira. Por isso que vocês escutam tanto barulho, gente. O trânsito aqui é bem intenso. Bastante gente. Vem para cá fazer compra. Vem na loja física, comprou pelo WhatsApp. Fala aqui no canal do Caixetinha, isso me ajuda muito, não te custa nada. E, ah, eles têm um site também. Eu vou ficando por aqui. Beijo. Tchau.